Olá, bom dia a todos, vamos ao quarto dia da nossa maratona testando estratégias Vamos ver nossas recompensas, né? Um Silver Spinner Um Silver Spinner Bom, vamos usar, né? Um Silver Spinner Ah não, aqui 23 horas Vamos lá Um Silver Spinner Um Silver Spinner Como o vermelho Estava apostando no vermelho, né? São 3 dias seguidos aí Até agora o vermelho só deu lucro Então hoje eu vou apostar vermelho de novo Vixi Vamos ver Nossa, esse vermelho que não acaba mais, rapaz Você é louco A meta hoje é 102 ou 92? Não 101 ou 91? Já acertei uma Vamos lá, Blaise São mais quatro Apóstolos 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 Nossa, eu tive uma ideia. Muito bom, Blaise. Só mais dois, só mais dois. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Muito bom, Blaise. Muito bom. Só mais um, Blaise. Só mais um. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Mais um, Blaise. Mais um só, Blaise. Mais um, Blaise, mais um. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Vamos lá, Blaise, vamos lá, Blaise. Só mais um Blaise. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Aê! Tá em casa, né, mônica? Não 중국ão. Ó, né. Aê! Estamos aí na casa do cento Entramos aí por cem reais, minha gente Maravilha Que maravilha Tem isso aí É, rapaz, a vermelha tá Me mandando ver Vamos fechar aqui, né Isso aí, minha gente Por isso é isso Hoje vai ter um recorde Ontem foi 15 minutos E hoje foi 11 minutos 10 minutos É, batemos a meta aí Deixa eu voltar aqui na planilha Cento e um e vinte e dois E o plano foi Respeitado No final da maratona Eu vou colocar um print da planilha Pra vocês verem É isso aí, maravilha 101 reais, minha gente Que maravilha É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado De ver um vídeo, né Da transmissão, né Do rádio Do podcast E até o próximo vídeo Falou, falou Ah, lembrar, né Você é um mantra Devia ter falado no começo Sempre lembrando, pessoal Que o mais importante Não é perder nem ganhar É respeitar o gerenciamento E respeitar a estratégia Beleza? Vai ser assim Até o final da maratona E se der certo Vai ser assim Uma maratona atrás da outra Beleza? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Abertura